Para que possamos ter autossuficiência alimentar, precisamos não só de boa vontade, precisamos do domínio das tecnologias apropriadas para podermos tirar o maior rendimento dos nossos solos, que são férteis a partir, precisamos de trabalhar na evolução da mentalidade do camponês africano, que trabalha para a agricultura de subsistência, precisamos através de investimentos, e esses investimentos têm que ser feitos fundamentalmente pelos Estados, devemos apostar nas infraestruturas, nós temos situações, a começar do nosso próprio país, onde produzimos, mas não conseguimos escoar, não conseguimos distribuir, então é preciso uma combinação de fatores para que a África possa de facto embarcar para a autossuficiência alimentar. Há condições naturais, nós temos solos férteis, precisamos de investimentos ao nível das tecnologias, ao nível dos recursos humanos, portanto precisamos de investir na engenharia, mas há sobretudo um momento que é importante, agora que outras áreas do mundo vivem momentos mais difíceis, se calhar é nessas alturas que nós podemos tirar vantagem de algumas condições naturais que temos. Portanto, esta cimeira e o painel que vai haver sobre a agricultura é muito importante, ao nível do Conselho Executivo já discutimos, há ideias muito interessantes, a Comissão Económica para a África lançou algumas pistas do que as Nações Unidas podem fazer para ajudar os países africanos, principalmente a formularem políticas certas, deram-se alguns exemplos importantes, no próprio discurso da abertura do secretário executivo da CAC, deu o exemplo da China, o que a China evoluiu em poucas décadas no campo da autossuficiência alimentar, e portanto a África tem uma oportunidade única, a Angola partilha desse ponto de vista, ao nível do nosso país estamos a fazer também tudo para podermos atingir a autossuficiência alimentar no mais curto espaço de tempo, pensamos que podemos consegui-lo através de políticas corretas e através de correções de planos, e portanto esta cimeira Angola, através do nosso vice-presidente da República, que se afiará, vai também dar a sua contribuição para que a África possa de facto arrancar definitivamente para a autossuficiência alimentar, que é também vista como uma das formas para prevenir os conflitos, porque afinal, no fundo, se nós tivermos uma agricultura desenvolvida, teremos emprego massivo, significa que teremos menos desemprego e teremos menos uma causa para a eclosão do povo.